Olá, concorrência! Tudo bem com vocês? O quê? Não está bem, não? Então agora vai piorar de vez! DJ RT de Vila Velha, o cara é muito foda! Vila Velha! Então vamos lá, 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 Tá com fogo na xereca No inferno, na via, se solta, na via, só falta Então ela senta cachorro tapenta Eu me aduixo, custa a cara, pra eu sarro em qualquer buzita Meio agarro, custa a cara, pra eu sarro em qualquer buzita Meio agarro, custa a cara, pra eu sarro em qualquer buzita Ela tá com a perna, tremendo, mesmo assim, faz o movimento Chubino, este seno Chubino, este seno bailou pra caralha, fica continuar Dominou, instacionou Dominou, instacionou Dominou, instacionou Rebola pra caralha, fica com Tio Da Zerotino Da 027 Aquela putaria, a bola fica louca Daquele jeito que a puta merece Ela toma porradeiro de leve Toma, toma porradeiro de leve Ela toma porradeiro de leve Toma, toma porradeiro de leve Aê, comete, esse aí é a verdade Tem no pique de Vila Velha Ela toma, toma porradeiro de leve Toma, toma porradeiro de leve Ela toma, toma porradeiro de leve Ela toma, toma porradeiro de leve Ela toma, toma porradeiro de leve Toma, toma porradeiro de leve Oi, Araquel, RD E solta o porra Isso me deve pra verdade O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Ela vai foder no modo rage Tá tudo, tá tudo, bota com vontade 027 Isso me deve pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Ela vai foder no modo rage Tá tudo, tá tudo, bota com vontade De quatrão, de quatrão, de quatrão De quatrão, de quatrão, de quatrão Todo vai mamar depois do bar De quatrão, de quatrão, de quatrão 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 E meu mano RD Quando as pirãs escutam a criminalidade Ela se molha toda É disso que elas gostam Para warten, para junto, quatro Impir no rapo Toma sequência de vapo, vapo Para junto, empir no rapo Toma sequência de vapo, vapo Vapo, vapo, vapo Vá-po, vapo Vá-po, vapo Vá-po, vou- gay Vá-po, vá-po Toma sequência de vapo, vá-po Muita putaria, peças novinha filha da putinha Que joga tcheca, que passa tcheca jogando a tcheca na cara dos cria Que joga tcheca, que joga tcheca, que joga tcheca, jogando a tcheca na cara dos cria Que joga tcheca, que joga tcheca, que joga tcheca, que joga tcheca, que joga tcheca Jogando a tcheca, jogando a tcheca, jogando a tcheca, jogando a tcheca na cara dos cria Pila velha, ela só quer me dar buceta porque eu sou de Menossu Pila velha, ela só quer me dar buceta porque eu sou de Menossu Pila velha, Pila velha Depri de falei RD, safando parece até que não tem coração Problema é seu se você se envolveu sabendo RD Leão Putão Problema é seu se você se envolveu sabendo RD Leão Putão Ele te pega e te bota de cota, de cota, de cota, de cota, de quatro Ele te pega e te bota de cota, de cota, de cota, de quatro Pra todas as novinhas, safada que na mente vem maldade Senta na pica, na pica, tu senta, vai sentando com vontade Senta na pica, na pica, tu senta, vai sentando com vontade Senta, senta, vai sentando com vontade Eu falei pra ela Vou comer só xerequim e voltar pro baile de novo Nós vai comer só xerequim e voltar pro baile de novo Vem, 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 Fode comigo e com meu amigo Eu vou pra vila velha, mas fudeu jovinha A tropa da SI hoje acaba comigo Raça Glock na mechota que eu to gostando O DJ PV é Pitbull, é Pitbull É Pitbull do mano O DJ RD é Pitbull, é Pitbull É Pitbull do mano O PV e o RD é Pitbull, é Pitbull É Pitbull do mano 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 Didi PV vai Didi PV DJ RD RD de Vila Vila Praia de bonea pra frente de pistola na cintura Ficou toda saliente com banheiro de mistura Na treta só vai dar eu, eu, eu e o meu gostoso Depois que ele me comeu, só sento pra crime Ela tá me olhando que eu to de fuzil Tá me olhando que eu to de atalho Tá me olhando que eu to com a troca Tá me olhando querendo me dar igual Fica de quartão Bota a buceta no pentão Vai Fica de quartão Bota a buceta no pentão Vai Fica de quartão Bota a buceta no pentão Vai Fica de quartão Bota a buceta no pentão Vai Fica de quartão Bota a buceta no pentão Vai Fica de quartão Bota a buceta no pentão Vai Fica de quartão Bota a buceta no pentão Vai Fica de quartão Vai capucitando o cabeção, vai se quiser vai no pau também Pila velha Vai capucitando o cabeção, vai se quiser vai no pau também Vai cabocita no cabeção Vai se quiser vai no pau também Vem com os menino desce Vila Velha, tropa de Vila Velha, RT de Vila Velha, BV do S